Eu bebi até cair Minha igreja, minha vida é um sucesso Minha vida andava triste, remando longe do cais De boteco em boteco, bebia cada vez mais E jogado pelos cantos, ninguém me dava valor Era um sé, quase nada, um jão, ninguém um perdedor Mas um dia eu conheci Jesus Cristo, autor da paz Que mudou a minha vida, hoje é só tempo, água com gás Eu bebi até cair, quando Cristo me encontrou Hoje eu sou transformado, louvo exalto meu Senhor Eu vivia no boteco, só enchendo o caneco Hoje eu canto na igreja, minha vida é um sucesso Eu bebi até cair, quando Cristo me encontrou Hoje eu sou transformado, louvo exalto meu Senhor Eu vivia no boteco, só enchendo o caneco Hoje eu canto na igreja, minha vida é um sucesso Minha vida andava triste, remando longe do cais De boteco em boteco, bebia cada vez mais E jogado pelos cantos, ninguém me dava valor Era um sé, quase nada, um jão, ninguém um perdedor Mas um dia eu conheci Jesus Cristo, autor da paz Que mudou a minha vida, hoje é só tempo, água com gás Eu bebi até cair, quando Cristo me encontrou Hoje eu sou transformado, louvo exalto meu Senhor Eu vivia no boteco, só enchendo o caneco Hoje eu canto na igreja, minha vida é um sucesso Eu bebi até cair, quando Cristo me encontrou Hoje eu sou transformado, louvo exalto meu Senhor Eu vivia no boteco, só enchendo o caneco Hoje eu canto na igreja, minha vida é um sucesso Hoje eu canto na igreja, minha vida é um sucesso